Essa música fala de uma coisa muito interessante, que é aquela tendência que nós todos temos de tentar repetir aquilo que foi bom na vida da gente. Tipo, uma coisa deu certo, uma coisa foi boa, aí a gente vai lá outra vez. E nem sempre é o melhor. Então, essa música fala de uma coisa muito legal, que é vamos viver o hoje, vamos viver o agora, não vamos tentar repetir o que já foi. Nunca voltes ao lugar Onde já foste feliz Por muito que o coração diga Não faças o que ele diz Nunca mais voltes à casa Onde ar deste de paixão Só encontrarás ela rasa Por entre as lojas do chão Nada do que pula vírus Será como no passado Não quer as reais sem ter O lume já apagado São as regras da sensatez Vai sair a dizer Que desta, desta é de vez Por grande a tentação Que te cria saudade Não mates a recordação Que lembra felicidade Que lembra felicidade Nunca voltes ao lugar Onde o arco-íris se pôs Só encontrarás as cinzas Só encontrarás as cinzas Que dá na garganta Nunca voltes ao lugar Nunca voltes ao lugar Onde já foste feliz Por muito que o coração diga Não faças o que ele diz Por entre as lojas do chão O lume já apagado Que lembra felicidade Que lembra felicidade Que dá na garganta Nossa Nossa